São Paulo e Botafogo, um jogo de baixo de chuva no Morumbi, um jogo de protestos da torcida São Paulina, cada um tem 40 pontos e nesse jogo o Botafogo venceu de pênalti, um pênalti que gerou muito protesto por parte da torcida São Paulina e também dos jogadores e comissão técnica, mas depois de analisar o VAR o juiz confirma o pênalti e dá cartão vermelho para Léo, um jogo que parecia que não ia acontecer mais nada, porém aos 87 minutos Léo puxa Tietchan dentro da área e comete o pênalti confirmado pelo juiz após análise do VAR e gerou muito protesto. Tietchan dentro da área e comete o pênalti confirmado pelo juiz após análise Tequínio, o melhor jogador da partida, marca o gol de pênalti. Foi um jogador muito perigoso do Botafogo ao longo da partida, mesmo muito isolado na frente deu trabalho para a dupla de zaga do São Paulo no segundo tempo e participou das poucas chances criadas pelo visitante Botafogo. Tietchan dentro da área e comete o pênalti confirmado pelo juiz após análise do VAR e comete o pênalti confirmado pelo juiz após análise